Olá, virtuosas desse meu YouTube! Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo Folho de Vida, por vocês estarem aqui comigo mais um vlog, né? Hoje, agora já é meio-dia, na verdade, meio-dia e vinte, eu vou iniciar o meu almoço, vai sair um pouquinho mais tarde hoje, mas eu quis iniciar com vocês, né? Assim, então, por isso que eu nem adiantei ele antes, vou fazer todinho ele com vocês. Tá chovendo aqui no sul hoje, tá um tempo bem gostoso, se vocês escutarem o barulho, tem o Davizinho assistindo um desenho aqui na cozinha, né, no computador, tem as meninas assistindo também televisão que já vieram da escola, então vocês vão escutar barulho, né? E hoje, gente, nesse vídeo eu quero trazer um Cozinha e Fala com vocês, onde eu vou cozinhando e vou conversando com vocês sobre algum assunto, né? O assunto de hoje é um assunto que repercutiu bastante aí, né, que tem sido um pouquinho polêmico, mas que eu quero abordar com vocês sobre o que eu vejo de vocês, né? O que a gente conversa, o que vocês me passam, a experiência que eu tenho escutado de vocês e a minha experiência sobre o assunto. Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo, como que eu vou saber? Pelo número de likes, né? Porque aí é uma forma de eu saber se vocês gostaram ou não, pelo número de compartilhamento, pelo engajamento de vocês, pelo comentário de vocês aqui embaixo, tudo isso vai fazer com que eu entenda, né? E o YouTube também entenda que vocês estão gostando do canal, estão gostando do vídeo, que eu entenda que foi um vídeo que acrescentou pra vocês, que vocês gostaram do formato e eu venho com ele mais vezes, tá? Então vai ser um Cozinha e Fala com a Vã. Eu vou fazer uma playlist na Cozinha com a Vã, então vai ter na playlist esses vídeos em específicos, né? Cozinha e Fala e vai ter também na playlist receitinhas separadas, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Antes de tudo, nós vamos prender o cabelo, né? Porque não tem como cozinhar com o cabelo solto, gente, não tem mesmo. Agora sim, cabelo devidamente preso, mão na massa. Eu tô aqui já com algumas coisas que eu vou usar, mas vou falando pra vocês no decorrer do vídeo. Eu vou fazer vagem na manteiga, né? Mas poderia ser brócolis, poderia ser chuchu, poderia ser abobrinha, né? Vocês sabem que eu faço bastante legumes na manteiga. Essa forma também eu quero incentivar vocês a consumirem mais legumes, né? E de forma diferente, que vocês vão ver que as crianças vão comer, gente. Eu recebo muito, muito testemunho de vocês, dizendo que a família amou, né? As carnes, né? A proteína com os legumes no forno. Então é uma forma da gente introduzir mais legumes, né? Mais cor a nossa refeição de uma forma mais gostosa mesmo. Aqui eu tenho bistequinha de porco. Eu vou temperar essa bisteca de porco com o suco de um limão, com curry, né? O nosso açafrão da terra, páprica. Aqui eu tenho misturado a doce e a defumada. E com chimichurri, tá? E sal, claro, né? Vou temperar essa nossa bistequinha com isso aqui. Aqui, então, eu tenho o que eu vou fazer com a minha carne, que vai ser uma cenoura, uma batata doce e a nossa boranga kabuchan, tá? Então eu vou cortar a batata agora com vocês. Vou limpar a nossa cenoura, né? Pra cortar ela também. E aí Ó, cortei aqui. A moranga, geralmente, ela é mais difícil de cortar. Qual a dica que eu dou pra vocês? Micro-ondas, tá? Como ela é um pedaço pequeno, eu vou colocar três minutos e vou ver se já fica boa de a gente fatiar ela. Gente, eu poderia ter deixado dois minutos, ela tá bem quentinha. Então tem que segurar com calma, né? Uma parte que ela não esteja tão quente e cortar. Mas olha como agora ela fica bem macia. Fica fácil da gente fatiar. Isso aqui se chama... Isso aqui se chama se independer do marido. Ah, antes nós precisávamos do marido pra cortar a moranga. Agora nós somos independentes, ó. Vai cortando, vai limpando essa parte aqui, né? Vamos deixar a quantidade que a gente quer aqui. Feito isso, né? Eu vou usar essa quantidade que eu acho que é o que vai caber na minha forma. Agora a gente vai montar na forma. Ó, tem uma forma. Vou primeiro colocar a minha carne pra mim saber o que que eu tenho de espaço pra colocar os meus legumes, né? Tô fazendo com a bisteca hoje, gente. Mas fica muito, muito, muito gostoso esses legumes no forno. Com linguiça, fica uma delícia. Com frango também fica muito gostoso. Com carne também, né? Com a carne de boi também fica ótima. Ó, deixar esse caldinho depois eu largo por cima. E agora eu vou acomodar os meus legumes aqui. Ó, aí acomoda do jeitinho de você, né? Pode colocar batata inglesa também que fica muito gostoso, tá? Agora aqui que vai o pulo do gato, gente. Vamos regar a azeite de oliva. O caldinho da carne também. E forno, tá? Forno. Até quanto tempo, Vã? Não sei. Tem que ir observando e virando a carne. Eu vou virando os legumes também. Eu viro uma vez os legumes, tá? Todos eles pra ficar bem tostadinho dos dois lados. Agora pensa nesse legume que vai pegar todo o sabor dessa carne, gente. É impossível ficar ruim, né? Então agora vai forno. Pra acompanhar aquela carne com os legumes, eu já tenho o arroz pronto. Então aqui em casa eu não jogo fora, gente. Eu aqueço no outro dia o arroz. Ou vira bolinho de arroz. Ou vira um arroz de forno. Enfim. Mas eu tenho o arroz que eu fiz ontem de noite. Sobrou. Só vou aquecer mesmo no micro. Vou fazer essas vagens. Olha o tamanho da vagem. É que é lá da horta da minha sogra, né? Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Então é umas vagens bem grandes. E como eu não cozinhei feijão, a vagem vai fazer o lugar do feijão, né? Então eu vou cortar ela. Vou fazer na manteiga. Mas como ela fica pronta em cinco minutos, a gente vai fazer mais no finalzinho. E eu vou fazer também... Olha que betarraba mais linda. Ela é orgânica. Então ela é pequenininha, bem doce. Eu vou ralar essas duas beterrabas e vou fazer com a maionese, tá? Maionese normal mesmo de mercado. Aqui em casa eu amo beterraba, mas as crianças elas têm um pouquinho de receio com a beterraba. Agora quando eu ralo ela e coloco maionese, um pouquinho de maionese, aí não tem ninguém com receio, gente. Chega a ter disputa pra comer a beterraba. Então vou fazer isso, mas antes disso a gente vai bater um papinho. Só vou já dar jeito nisso aqui, gente, que eu não consigo trabalhar com bagunça. Virtuosas, escapei aqui pro meu quarto, pro cantinho, porque lá a televisão tá ligada e fica muito barulho. E eu não quero, tá toda hora pedindo pra baixar volume também, né? Então eu disse, não, vou lá pro meu quarto conversar rapidinho, né? Com as virtuosas. Trazer essa troca, né? Essa conversa a gente já teve naquele bate-papo entre amigas. Eu não consegui mais fazer esse bate-papo. Aí hoje me deu um estralo. Ai, vou fazer o meu almoço. Como vai demorar um pouquinho? Acho que eu vou conversar com elas fazendo o almoço. Assim eu também já dou dicas do almoço. A gente já conversa, né? A gente vai trocar dicas aqui embaixo, eu tenho certeza. E acaba que ajudando uma pessoa, eu já fico muito, 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 muito feliz, né? O assunto que eu quero abordar com vocês hoje, gente, é sobre a depressão. E o que me trouxe a trazer esse assunto aqui no canal, a gente conversar sobre isso, é o caso do Whindersson Nunes, né? Que esse fim de semana repercutiu aí por tudo, né? Onde ele compartilhou, acho que foi no Twitter, né? Que ele está com depressão, uma depressão, eu acho que profunda... Eu não sei se é uma depressão profunda, mas é onde ele conta que a depressão dele não é de agora, né? E eu achei de uma generosidade muito grande dele dividir isso, porque é algo muito íntimo. Nem todo mundo fala. Até porque muita gente tem vergonha de falar. Não entendo por que a gente vai falar sobre isso. Mas, como ele é uma pessoa muito pública, né? Quem não sabe que é o Whindersson Nunes, eu acho que todo mundo sabe, né? Aquele grande youtuber que depois virou um grande comediante de stand-up hoje em dia, né? Ele tem muitos milhões, muitos milhões de inscritos no YouTube, milhões de seguidores. E como ele alcança um número muito alto de pessoas, muito grande de pessoas, eu tenho certeza que o caso dele, e agora ele vai tratar, né? E a forma com que ele vai tratar a depressão e tudo isso vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso. Então, por isso eu achei de uma generosidade muito grande ele dividir isso. Com todo mundo. Ele é um menino muito talentoso. Iniciou do zero aí, né? Veio uma família muito humilde. E não chegou aonde chegou do nada, né? Mas ele trouxe, então, esse fim de semana, esse assunto, né? Onde ele tem depressão. E, gente, e quantas pessoas têm depressão e nunca revelam pra ninguém, né? Nunca contam pra ninguém, aguentam no osso sempre, né? E isso torna o sofrimento ainda maior pra pessoa, né? E eu sei que muitas de vocês que me assistem têm depressão. Eu sei porque vocês me mandam um direct lá no Instagram. Vou deixar o meu Instagram passando aqui porque você pode conversar comigo lá. A gente bateu um papo bem bacana. Vou deixar passando aqui, mas também vou deixar aqui no box de informação o meu Instagram. E por e-mail, eu também recebo relatos de vocês. Meu e-mail também tá aqui embaixo. E muitas de vocês dizem que eu ajudo muito vocês, né? Porque eu animo, acabo animando vocês, né? Com os vlogs. Mas eu também recebo muitos relatos dizendo que vocês gostariam de ter esse ânimo. Gostariam, né? Mas não conseguem por conta da depressão. Primeiro, gente. A gente estar desanimada de vez em quando é super normal. E a gente, né? Por um motivo ou outro, está chateada. Vez ou outra, também é normal. Ninguém é kkkkkk 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe isso. Mas agora, eu já alertei vocês, né? Que esse desânimo prolongado por muito tempo, né? Mudanças de humores muito frequentes, né? Aquela tristeza que bate, né? Muitas vezes, eu já alertei vocês que aí tem que procurar um profissional mesmo, né? Eu posso falar um pouquinho de depressão? Porque eu convive com o meu pai. Que já é falecido, né? Faz 7 anos que ele faleceu. E ele tinha depressão, bipolaridade. Então, eu sei o quanto é sofrido pra pessoa. E o quanto é sofrido pra quem convive com a pessoa. Né? Em 2018, eu perdi um tio que veio a falecer, né? A situação em que ele morreu veio de uma depressão, né? E todos os irmãos do meu pai têm depressão. Então, assim. Se tratam, né? Tomam medicação pra depressão. Então, assim, gente. Depressão não é brincadeira. Não é brincadeira. Não lide ela como uma brincadeira. Não lide ela como uma brincadeira pra você e também pro outro, né? Porque muitas dizem assim pra mim, Vã, mas a família diz que é... Como é que vocês me dizem? Que é preguiça, né? Que é frescura. Depressão não é preguiça. Depressão não é frescura. E ela é originada de várias vias, gente. Tem gente que tem depressão por um trauma. Tem gente que tem depressão por vários traumas, né? E aí a gente inclui, às vezes, trauma de infância. Tem gente que tem depressão por perda, por luto. Tem gente que tem depressão química, né? Do organismo mesmo. Então, como que a gente vai dizer que é frescura? Não é frescura. E ela tem forma de ser tratada. E o que eu quero trazer nesse vídeo pra vocês é busquem a cura. Busquem a sua cura. Busquem estar na melhor forma que vocês possam estar. Busquem o tratamento. Não escutem as pessoas que dizem que isso é frescura, que é falta do que fazer, falta... Gente, como é que a pessoa me diz assim, É falta de uma louça pra lavar? É falta de um tanque de roupa pra lavar? Hã? Jura mesmo, gente? Que 2019 as pessoas ainda acham que é isso? Não. Não é uma doença e pode e deve ser tratada. Né? Então, eu sei que muitas de vocês são crentes, são evangélicas como eu. E desculpa se eu vou chocar muitas de vocês, mas muitas das depressões não é falta de Deus também. Tá? Porque eu convivi com pessoas cheias de Deus. Eu convivi com uma irmã, gente, que as pessoas pediam oração cheia de Deus e ela se tratava da depressão com medicamento. Ela perdeu o filho de uma forma muito brutal, de uma forma muito terrível. Foi um trauma muito grande pra ela. O único filho. E ela se tratava, se trata ainda até hoje de depressão. Toma medicamento, vai à psiquiatra e é uma mulher cheia de Deus. Então, uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. O que que eu indico vocês? Abordem o seu total, a sua totalidade, né? Você é um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Cuide de tudo isso. Então, cuide do espírito, claro. Creia em Deus, creia que ele pode te curar. Ore, busque a sua cura em oração, né? Converse com o Senhor, né? De uma forma sincera. Se abra o Senhor, busque a sua cura com o Senhor. Mas também não ignore o que o médico diz pra você, né? Não pare o seu tratamento de medicação. Se você nunca fez um tratamento, vai até um médico. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, converse. Às vezes, somente um terapeuta, alguém que você vai conversar, já vai ajudar você, vai trazer uma luz, né? Eles têm estratégias. Gente, busque a cura, busque a cura, busque incansavelmente a cura de vocês. Porque a depressão não escolhe, né? Gente com dinheiro, gente sem dinheiro. Não tem essa de classe social, não tem essa de homem e mulheres, não tem essa, esse ano mesmo que passou, quantos pastores vieram a se suicidar devido a uma depressão profunda e que não buscavam, quem sabe, o tratamento com medo, né? Do medo do quê, gente? Do apontamento, né? Da rejeição. Do, ah, um pastor, como assim? Como assim eu digo pra quem aponta? Nós não podemos julgar, eu sempre bato nessa tecla, nunca julgue ninguém. Porque eu não tô vivendo o que a pessoa tá vivendo, eu não sei. Eu só posso falar se eu estivesse na situação dela. Como eu não tô vivendo a situação dela, eu não posso falar nada. Mas busque, busque, não deixe chegar ao fundo do poço, porque aí pra você sair de lá é mais complicado, né? Procure o seu tratamento, procure com quem conversar, procure com quem se aconselhar. Agora, busque em Deus, busque em Deus, forças aí pra você buscar o seu tratamento, se tratar e viver aí da forma com que ele escolheu, né? Com que ele planejou pra você viver. Que é uma vida feliz e mais que vitoriosa. Era isso o assunto que eu queria abordar com vocês. Me deem a opinião de vocês aqui sobre a depressão. Se vocês já tiveram depressão, se vocês convivem com alguém que tem depressão, digam aqui embaixo pra mim pra gente bater aquele papo bem gostoso aqui nos comentários. Eu nunca tive depressão, apesar da família do meu pai toda ter depressão. Os meus irmãos também não. Mas eu tive ansiedade, crise de ansiedade. Há 12 anos atrás, uma crise de ansiedade terrível. E aí me tratei, me curei dela, graças a Deus. Então vamos lá pra nossa comidinha? Era isso, gente. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem por vocês. Se cuidem pela sua família. Bora lá se cuidar? Tá bom. Olha, voltamos pra cozinha então. Aqui eu ralei aquelas duas beterrabas, ó. Bem pouquinho mesmo, porque o Ricardo não vai almoçar, é só pra mim e pras crianças. Então eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. E vou acrescentar a maionese. Coloco ela aqui assim, porque aquele sachê às vezes me dá agonia. Ó. Vou mexer isso aqui. Prontinho. Gente, se vocês nunca comeram a beterraba assim, comam e me avisem. Porque fica muito gostosa. Vou botar na geladeira enquanto fica pronta as outras coisas. Vou beliscando também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu venho aqui e eu viro, tá? Ó. E aí se precisar de mais um pouquinho de azeite, principalmente quando a bisteca, que ela não tem gordura, né? Aí a gente coloca mais um pouquinho. Mas eu venho aqui e viro tudinho, tá? Viro a carne e viro os legumes. Ó, virei tudo. Coloquei mais um fiozinho de azeite por conta da carne ser uma carne seca mesmo, né? Volto com pro forno. Ó, enquanto isso, tô com as minhas vagens aqui. Cortei ela desse tamanho. Uma colher de sopa mais ou menos de manteiga. Manteiga, não margarina. Coloquei sal e uns temperinhos. Vou esperar essa manteiga derreter. Vou dar uma mexidinha e colocar um fiozinho de água. Ó, gente, tá vendo? Derreteu. Um pouquinho de água. Fogo baixo. Tampa. Observa. Daqui a pouco vai ficar prontinho. Olha aqui, gente. É isso que eu falo, ó. Hum, meu Deus. Façam pelo menos uma vez algum tipo de legume na manteiga e depois me contem. Olha que delícia. Hum, tá prontinho. Ó, Virtuoses, como ficou a nossa carne com os legumes. Gente, pensa no sabor que tá esses legumes. Pensa. Muito, muito, muito gostoso. Aqueci o arroz de ontem de noite que falei pra vocês. A nossa saladinha de beterraba com maionese. Olha aí a nossa vagem na manteiga. Coloquei umas batatinhas na airfryer porque o Davi, vocês sabem, é apaixonado por batata. Então, como eu não tinha batata inglesa pra colocar aqui, fiz um pouquinho na airfryer. E agora nós vamos... Qual é a frase que a gente utiliza aqui no canal? Nham, nham, nham. Vou terminando esse nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o meu joinha, deixar o seu comentário aqui embaixo, né? Abordando um pouquinho mais desse assunto. Se inscreva no canal se ainda não é inscrita. Temos vlogs, né? Vídeos diários aqui no canal de segunda a sexta-feira. Ultra Mega Power. Beijo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!